Olá a todos, aqui é Maurício de Reda, da Panorama, e a intenção nesse vídeo é mostrar o processo de construção de um retrato inserido numa paisagem, num contexto. Aqui vocês veem o estudo que eu desenvolvi, buscando não só a composição, a paleta de cores, mas principalmente o gesto da figura. O que caracteriza a expressão que a figura está transmitindo naquele retrato, que me fez escolhê-lo como tema. Essa relação entre a linha dos ombros e a linha da cintura, que dá o gesto, a cabeça ligeiramente de lado, a perna estendida, tudo isso faz parte da expressividade da figura, que me atraiu, me fez querer pintar essa cena. Aqui iniciando a pintura com um papel úmido na região que eu vou fazer a primeira entrada, que é a do céu. Preparei uma quantidade grande ali, do azul cerúleo, e estou fazendo essa aguada, tentando homogenizar as pinceladas, reforçando a parte de cima, onde eu quero que fique mais escura, eu já considero a secagem e a perda de parte da vibração da cor. Então eu tenho que dar uma reforçada naquela área para que a intensidade se mantenha. Passando do céu para os planos mais distantes, a umidade permanece, e eu vou construindo pequenas variações do azul cerúleo, da cor do céu, inserindo um pouco do amarelo ou de cadmium, misturado com o próprio azul cerúleo, para fazer os primeiros verdes. Então isso é uma dica importante, para que a gente use cores que já estão na cena, para compor as variações, o tom do céu é bastante decisivo aí na coloração que as coisas vão apresentar. Então a gente já usa as mesmas cores. Eu vou avançando para os planos mais da frente, acrescentando alguns escuros, e eu senti que está em um ponto que já secou um pouco e eu posso definir aquele detalhe na paisagem lá longe, que no caso é uma baía, um pedaço ali da costa, com pequenas variações avermelhadas e outros tons. Já avançando aí bem para o primeiro plano, eu fiz essa transição do plano intermediário para o da frente com bastante água. Vocês veem aí que eu estou usando o sprayzinho com água, para poder ter umidade e puxar essa faixa mais aguada. Da mesma maneira eu me preocupo bastante com a expressividade da pincelada, gestos rápidos. Eu troco de pincel algumas vezes durante o processo, porque eu os conheço bem e sei o que esperar de cada pincel, qual marca caracteriza cada um. Depois dessas etapas iniciais já secas, eu vou partir para a fase decisiva, que é a pintura do rosto. Preparei previamente um alaranjado com rosa permanente e o amarelo cádmio. Molhei a área do rosto, umedeci a área do rosto e estou descendo com a transição dessas duas cores iniciais. Então eu já insiro as sombras também, puxando o mesmo azul cerúleo que está no céu, com a sua cor complementar, que é o vermelho de cádmio, para rebaixar esse azul e para rebaixar os tons quentes também, para fazer os tons de sombra. Reparem como a pintura do rosto integra bastante as áreas. Eu não fico pintando de acordo com os contornos, sobrancelha, olho, nariz, boca, eu misturo tudo junto em uma cor que unifica a figura. E vou aplicando pequenas variações escurecidas aos poucos, aproveitando os estágios de secagem do papel. Eu não posso demorar muito nesse estágio, porque uma vez que esteja seco, não vai haver a mesma fusão, então tem que ser um pouco rápido. Nesse momento o papel já está mais seco e eu estou partindo para detalhes de expressão, um momento crucial, onde dá para fazer perder bastante da característica, então a gente tem que ter bastante atento e cuidar com a quantidade de pinceladas, principalmente sendo um retrato feminino, infantil, se pincelar demais sobrecarrega, então é um momento bastante crucial na pintura. Indo para os últimos estágios aqui, a gente tem as encarnações, a pele, que eu fiz questão de esquentar bastante, para contrastar com o céu mais frio, o azul cerúlea mais frio, e os avermelhados para contrastar com os verdes do fundo, e dar um jogo de temperatura bem legal nessa pintura aí. Eu já respiro um pouco mais aliviado nesse momento na pintura, porque o rosto ficou aceitável, a expressão da minha filha, a responsabilidade, ficou aceitável, e aí eu tenho esse último toque aí com o azul, ultramário, laranja de cadmium, para dar um escuro da calça e para dar alguns detalhes de sombra a mais, e considero concluído o processo. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Obrigado. 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 Obrigado.